Esse quadro que está atrás de mim é o meu quadro pedileto, é o meu retrato, e é feito com o meu próprio sangue. E por um artista plástica, que é o Lúcio Salvatore, que é um querido amigo, e ele tem um trabalho incrível, eu tenho o maior carinho por esse quadro, e acho lindo. Meu nome é Constância Basto, eu trabalho como designer há mais de 13 anos, designer de sapatos, bijuterias, bolsas, enfim, agora a gente está expandindo mil coisas, designer em geral. Tem vários objetos na casa que são muito especiais para mim. Eu quando saí da minha casa antiga, eu trouxe pouca coisa, mas trouxe justamente as coisas que eram mais importantes para mim. Tem os quadros, né, que eu trouxe alguns da casa antiga, aquele quadro que é um quadro que eu ganhei até de presente de casamento, mas acho lindo, que é o guarda de trânsito. Depois tem esse, do Ismael Nery, que meu pai me deu quando eu casei, que ele diz que sou eu e minha irmã. E é até bem parecido mesmo, é engraçado. E aí tem aquele do Walter Goldfarb, que também foi um presente do meu pai quando eu casei, e que eu adoro. Tem os livros também, aqueles livros de moda que foram dificílimos de achar, e enfim, são títulos importantes e interessantes, livros antigos mesmo, uma delícia de ler. Eu casei muito jovem, né, com 21 anos, então na verdade passei toda a minha praticamente vida adulta casada. Então pra mim essa casa, quer dizer, a separação e tudo, essa casa foi justamente, marcou muito, porque foi quando eu comecei realmente a me encontrar de novo, sabe, me construir de novo. Então, é um marco.